Senhoras e senhores, Cyberpunk lança hoje à noite aqui no Brasil, caso você esteja curioso, eu sou o Patife e eu vou mostrar os três inícios pra você. Pra explicar, os três inícios são diferentes, são três prólogos diferentes, os três tem o mesmo ponto de conexão e o game abre depois pra outros três modos. Então tipo assim, tem três inícios, muda, e os três, dependendo do seu início, você vai ter novos diálogos, novas missões, novos contatos ao longo do game, certo? Então é assim que funciona. Eu estou gravando os três modos, Corporativo, Marginal e Nômade, os links estão aí no topo da descrição. Eu vou gravar agora nesse vídeo o Nômade, você talvez já tenha chegado aqui porque viu os outros dois ou tá vendo o primeiro agora, não sei. Mas enfim, como essa noite você vai criar seu personagem, fique tranquilo, aqui não tem spoiler, esse ponto de conexão, pouquíssimas decisões que a gente toma aqui mudam alguma coisa, só mudam algumas coisas de diálogo mesmo. Então vamos de Nômade. Eu tô muito empolgado pra gravar o Nômade, porque a maioria dos meus testes mais profundos foram com marginais e corporativos. Eu hoje vou jogar Cyberpunk 2077 em live na twitch.tv barrapatife o dia inteiro e vou sortear Cyberpunk pra vocês. Então fiquem de olho na live lá na Twitch. Combinado, manos? Bom, Nômade. Sacar sucatas e invadir depósitos de combustível, a vida nas estradas das terras baldias não era fácil, mas crescer entre os Nômade tem suas vantagens, honestidade, integridade e liberdade. Qualidades raras em Night City e que nenhum dinheiro pode comprar. A gente vai criar um personagem masculino, porque o outro que eu fiz é feminino, e o outro personagem que eu fiz, quem fez foi a Giovanna. Eu vou dar uma randomizada, eu vou fechar o olho. Foi assim. Ah, ficou legal, mano. Ficou legal. Combinou, combinou. Deu um estilo legal pro Nômade. Ficou maneiro. Bom, vambora. Nosso personagem tá criado. Build. A minha primeira build, se não me engano, eu coloquei inteligência e habilidade técnica e reflexo. Eu acho que eu fiz uma build voltada pra arma. Nessa build aqui, eu vou fazer, que inclusive é a build que eu quero fazer em live, o Samurai do Deserto, mano. E qual que é a pegada do Samurai do Deserto? A gente precisa de corpo, porque eu quero dar dano com lâminas. Louva a Deus, espadas, martelos, tudo isso vai contar. Deve ser a minha principal característica. Agora eu preciso pensar, se eu vou hackear meus inimigos, se eu vou ter reflexos... Mano, reflexo não acho que é a vibe. Talvez eu intercalhe um pouco entre habilidade técnica e inteligência. Eu tenho quatro pontos, não sei se o que eu vou fazer. Vou colocar dois de habilidade técnica e dois de inteligência. Não é o plano ser furtivo. Por isso que eu vou dar essa distribuída. Um ponto só de diferença, ele não vai fazer tanto entre um e outro. Então eu vou manter a inteligência e habilidade técnica. E ao longo do que eu for jogando, eu vou me adaptando. Eu acho que esse é um plano que eu tenho. Talvez... Hum, tá, mentira. Mentira, mentira. Eu preciso colocar reflexos. Preciso colocar reflexos pra ser um espadachim. Então eu vou ter que escolher entre habilidade técnica e entre inteligência, sim. Eu vou tirar a habilidade técnica e eu vou colocar em reflexos. Vai ser inteligência pra eu ter o dano dos hacks. Vai ser reflexos pra eu ter o dano das lâminas. E vai ser corpo pra eu ser porradeiro. Ou eu posso fazer um mecânico. Hum, talvez um mecânico também seja uma boa. A habilidade técnica no lugar... Cada nível aumenta a sua armadura em 5%, mano. No lugar de ser um hacker, ser um... Não, eu vou ser inteligente mesmo. É isso. Vamos que vamos. Vamos ver o que acontece. Talvez o ideal fosse eu ser mecânico. Eu preciso de corpo. Minha segunda precisa ser reflexos. Talvez o ideal fosse a habilidade técnica, sabe? Não fosse a inteligência. Mas enfim. Vamos ver qual é que é, o que vai dar, qual que vai ser a boa. Posso apertar o B pra continuar. Beleza, show. Oh, yeah, rock and roll. Tem um lugar de remenda. Ué! Gente, eu tava de jaqueta? Eu não percebi. Por isso que eu tava só de regatinha. Módulo de acoplagem elétrica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que um nômade solitário faz da fronteira. Sai de perto. Beleza. Dá licença. Ah, te lascar, rapaz. Você já sabe o que vai fazer. É lógico que eu sei, filho. Eu li, eu vi os trailers. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez, pife. E quem foi que te perguntou? Quem? Eu ia te lascar, rapaz. Tá, deixa eu ver no que vai dar. Até quando eu precisar, meu parceiro. Você é louco? Como é que tá essa estação de rádio? Vamos focar. Tá dando papo pra mecânico safado, não. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. Ih, carai. Oi, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou, tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá? Ou até pra tomar um café. Foi mal. Foi mal. Eu nem queria ter parado. O problema de acoplamento ferrou o motor. É. Sempre dá algum problema mesmo. Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Vou ficar em silêncio. Porque eu não ouvi. Eu não faço ideia de quem é você. Servi nas operações especiais na última guerra. Choguns de prato. Sabe qual é? Eu vou ficar em silêncio. Você não gosta de se entormar, né? Não. O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Meu irmão, eu só vou consertar o carro e ir embora. Não enche. Eu vou, eu vou. Nada a mim pudesse mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Eu tô sozinho, meu parceiro. Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Ai, minha nossa. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado. Porra, aposto que você vai embora bem antes. E uma torre de transmissão no caminho pra cá. Usar a torre de rádio. A minha antena tá ruim. E eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com o saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Como tu o quê? Você gosta de ficar se ouvindo, né? Gosta de ficar se ouvindo, hein? O que que foi, oi, Hank? Tá aprontando o quê? Nada. Não há dica de nada. Sei. Deixa eu dar uma rei matar esse cara, na moral. Será que eu consigo? Ah, o Cyberpunk não deixou eu matar o cara, velho. Ele deve ser importante. Ele deve ser no futuro. Eu cacei os bugs que deu, né? Nesse game. Vambora. Vamos atrás do nosso objetivo ali. Eita, que o carrinho é brabo. Esse carrinho é brabo de dirigir, mano. Isso aí é louco. Que barulhento, hein? Chute. Ei! Ei, mané. Virou... Fair Kree. Suba na torre e localize a caixa de circuitos. Vamos lá. Me parece que tem muito segredo por aqui, não, né? Beleza! Tá novinho. Preciso da sua ajuda, irmão. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez. De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Ô, louco. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Meu carro quebrou. Não tava. Deu ruim na caranga. No acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Hum... Tá. Última vez. Faz sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Ah! Ok. Esse é o primeiro que você tá vendo. Você não vai entender meu susto. Mas aqui... Esse é o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, William. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Beleza. Vou usar uma antena. Será que eu consigo pular daqui? Ou será que eu vou morrer? Eu vou morrer. Ah, moleque. Eu sou like a ninja. Ó. Uh! Nossa, eu sou muito saltador. Sério, mano? Cara, olha a paisagem desse jogo, Jack. Que coisa bonita, Jack. Da hora, né? Da hora, da hora. Fala tu, você é da hora. É da hora, é da hora. Ai, manitos, manitos. É porque só pra explicar pra vocês. A minha sequência de gravação é importante, né? Eu avancei bastante na história do corporativo. Avancei bem na história do marginal. E praticamente não fiz nada de nômade, tá? Então tudo isso aqui é bem novo pra mim. E é importante pra mim passar por isso aqui também. Eu vou criar um personagem com o pessoal da live, do Zero. A gente vai explorar, grindar, pegar nível, fazer build e tudo mais. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Então, enfim, não percam a live da Twitch. E aí, a sequência de gravação que eu tava falando é que eu já gravei as outras duas pra saber como chegamos aqui, né? Esse aqui é o último. Não vale a pena assistir todos pra você ver a diferença de cada um. Meu personagem ficou legal, mano. Ali dentro dá pra ver de longe, tá ligado? A cara é... Você é o Jack? Você começa. Pode começar, então, se quiser. Nasci em Night City. Hayward tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Hayward é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Hayward. Nós vamos nos dar muito bem. Ô, louco. Chuta não, caralho. Vamos levar. Vamos colocar no carro. Só se for agora. A baratinha. Nossa, é muitas baratinhas. Caminhando contra o vento, sem rumo, sem documento, no sol de quase novembro. É isso? Novembro? Dezembro? É isso assim, te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Coloca aí. Cabe, coloca aí que cabe. Que merda pesada. Foi fortinho, Jack. Reclama não, meu parceiro. Vambora. Então, vamos nessa, Jack. Roda principal. Oh, yeah. Bonito, né, mano? Bonito, bonito. Você tá maluco. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais. Sim? Ela tá puxando um pouquinho pra direita. Por quê? Tá com medo? Ih, caralho. Ih, caralho. O Night City tá ali, manos. Onde a gente tá? Só pra eu entender na minha localização geográfica do mar. Ok, já me achei. Onde eu quero ficar logo ali? E agora? Nada. Eles vão ver a nossa papelada e revistar. Eita. Deixa que eu falo. Caralho, o Jack tá em choque, meu parceiro. Ó a galera passando da fronteira. Ah, tem um caminho só pra mim. Olha como eu sou VIP. Tá valendo. Tá valendo. Permaneçam no veículo. A verificação de segurança começa em breve. Me dá o manifesto. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Hã. Marcado como PNC. Ótimo. PNC é pau no cu, né? O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que tamo contrabandeando? Eles tão prestes a descobrir. Hum. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hum. E rode... E agora? Tá com a grande suborno? Se quiser que a galera faça a vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com o chip card, com o suborno? Ah, é. Eu me esqueci disso aí. Hã. Mas é óbvio. Pode deixar o motor ligado. Pra caso dê alguma merda. É, pode deixar. Faz isso. Nada merda não. Relaxa. Deixa eu ir lá na fronteira conversar lá. Parece que eu fui atropelado mesmo. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Tô com minha. Tô com minha aí, ó. Revolvinho. Por favor, se apresenta na sala 2. Beleza. Sente-se. Ei, queridão. Papelado. Entregar documentos, entregar... Sei como funciona. Conheço as regras. Tá tudo aí. Pode ser que sim ou que não. Veremos. Hum. Pegar um honesto aqui ia ser muito azar, né? O que ele tá transportando? Tá tudo aí. Tudo? Na verdade, esqueci disso. Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Não dirijo pra qualquer clã. Nenhum clã. Piloto por conta própria. Sou autônomo. Mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Vou ficar quieto. Eu ia falar um missinho da mesma forma, mas deixa ele, deixa ele, deixa ele achar que tá... Seu parceiro está te esperando no carro. Deixa ele achar que ele tá bem. Deixa ele achar que ele tá bem aí. Putinha do sistema. Dá a minha arma, caralho. Jack, segue o baile do Tudo Certo, irmão. Nada, nada. Só vai. Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Abiano? Não é, Jack. Pisa, Jack. Pisa. Sai fora. Já tá anoitecendo. Tava um sol de lascar. A gente passou o dia inteiro nessa merda. Sabe, a gente não merece isso aqui não, Jack. A gente não merece. Vai me contar o que rolou lá atrás? O cara da alfândega ficou em sentir que ia dar merda. Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Tenarguinho chegando. Não me parece bom. Hum... Só vai. Ah, pronto. Caralho, é a Arasaka, velho. Você está transportando propriedade corporativa contra a vandeada. Repisa, meu filho. Pare o carro. Vamos, Jack. Nossa, caralho, mano. Não era o plano ir para o mouse e teclado, não. Mas eu vou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, não era. Já começamos com uma treta pesada com o Megacorp, irmão. Receba. Andale. Receba. Double headshot, filhão. Hum, esse é blindado, hein. Vai, Jack. Acelera, Jack. Eu acho que foi, hein, mano. Nossa, moleque, que bala. Vai, filhão. Oh, yeah, baby. No motor. Ai. Rapaz. Não dá para ficar aqui. Esse lugar está descerto. Preciso parar aqui para resolver as nossas coisas antes de seguir. Que? Calma que esse tipo de merda acontece. As vezes essas coisas acontecem. Isso? Merda. O que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham? Que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã para ajudar. E acertou. Puta merda. E agora? Você paga a minha taxa de transporte. Eu que te pergunto. Eu que te pergunto. Você vai ficar chorando? Ou a gente vai resolver logo essa merda? Eu não vou mentir. Estou quebrado. Não dá para te pagar agora. Porra, Jack. Posso te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta corpia que estamos carregando. E você está achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Eu ia sumir e te deixar demãos abanando. Mas... Assumiu, pelo menos. Agradeço a sinceridade. Vamos ver o que é isso. Está escrito Arasaka na caixa. Estamos roubando a galera da pesada. Então deve valer um edinho da pesada. Por que é que dá uma iguana? Será que dá para tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arrancha um imbecil louco por uma joia rara dessas. Que dó, velho. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar de Manny. Falando nisso, já tem planos do que vai fazer em Night City? Não tenho plano por não. Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar. Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe? Como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Jack é um fofo. É que rolou na afinidade. Seria na pena desperdiçar, parceiro. Aí! Aí! Ah, safadinho sem vergonha. Tá, parceiro. Vamo-nos. Pegar o lagarto e sumir daqui. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa setenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Wayland Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Senhoras e senhores, a gente vai terminando esse vídeo por aqui. Os três inícios. Nômade Marginal e Corporativo estão aí disponíveis para que vocês possam assistir no canal. E vocês me contem qual desses passados explicam melhor a ideia de vocês sobre Cyberpunk. Lembrando, são três inícios. Um ponto de encontro que é esse que estamos agora. E três continuações não completamente diferentes. Mas histórias são contadas de maneira diferente ao longo da gameplay. Lembrando, eu estou o dia inteiro em live na twitch.tv. Barra patife. Fazendo bastante conteúdo. Sorteando o Cyberpunk em live. Mas além disso, aqui no YouTube vai ter conteúdo o dia inteiro. Muito conteúdo. Muito easter egg. Muita dica. Build. Teste de arma. Teste de carro. Teste de implante. Vai ser um dia cheio aqui no YouTube. E a gente vai fazer um conteúdo para dar orgulho de Cyberpunk. Fechou? Queridos, é isso. Tamo junto. Valeu pelo apoio. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.